Diário de Santa Faustina, parágrafo 1489 Senhor, vós me elevais algumas vezes até a claridade das visões e outras me mergulhais na noite escura e no abismo do meu nada, e a alma se sente como que desolada no meu meio de uma selva muito densa. No entanto, acima de tudo, confio em vós, Jesus, porque sois imutável. A minha maneira de ser é mutável, mas vós sois sempre o mesmo, cheio de misericórdia. Ó sangue e água, que jorrastes o coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes o coração de Deus.